O que é o Brasil? Meus versos O Brasil, samba que dá, bamboleio que vai xingar O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, 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 Brasil Oi, 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 abre a portina do passado Tirão a empresa do cerrado Lá do rei Congo no Congar Oi, este Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Oi, 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 abre a portina do passado Tirão a empresa do cerrado Lá do rei Congo no Congar Oi, 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 oi Terra de samba e bandeiro Brasil Pão, 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 pão Simpático e voltando ao Brasil. É um samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto duro. Mais que nada. Samba como um estamba. Você não vai querer. E eu cheguei no final. Oh, 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 oh. Aria, vai, oh. Aria, vai, oh. Oh, 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 oh. Aria, vai, oh. Aria, vai, oh. Mais que nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Samba está em mar. O que eu quero é samba. Mas este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto duro. Mais que nada é. Samba como um estamba legal. Você não vai querer. E eu cheguei no final. Oh, 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 oh. Aria, vai, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aria, vai, oh, oh. Happy birthday to me. Thanks, everybody, for coming. Thanks for my brother, Bernard, to come and film everything. It's been a tough year. 49 and surgery and all of that stuff was tough, but I'm going to bring 50 in right. Hey, Kenny, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kenny. Hi, Kenny, I just want to say I love you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Kenny D, you're my baby son, and I love you very much. Happy birthday to you, happy birthday. Have a great birthday. Bye. Happy birthday to you, happy birthday. Bye. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto